O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa tarde, estamos de volta. Quero já ver quem voltou conosco. Ó, quero saber, hein? Todo mundo voltou. Ah, já conversaram. Voltamos! Todo mundo tomou sua aguinha, deu uma alongadinha no corpo. Minha amada galeria do quinto ano, essa é a nossa segunda aula do dia. E o nome desta aula é Preparação para o Sarau. Ainda fazendo parte da nossa sequência didática, vamos ler poemas e realizar um sarau? E tem um povo já engraçadinho, que é um barato, já está todo, tem gente ansiosa dizendo que não vê a hora de chegar o sarau. Calma, calma. Dá tudo certo no final. No final, vocês verão, né? Eu espero contar com essa alegria mesmo. Olha só, uma coisa bem bacana que é, nessa segunda aula, como eu disse o título Preparação para o Sarau, nós entraremos em alguns detalhes referentes aos tipos de apresentação, retomaremos os participantes e alguns elementos importantes que devem compor o nosso sarau. Então, a gente está, tipo assim, naquela preparação, nos minutos finais, para fazermos um bom sarau. Mas, antes disso, eu não posso pular da aula anterior para essa, sem fazer uma pergunta. Será que vocês repararam que no nosso cenário, eu acrescentei alguns versos? Eu vou pedir, por favor, para aproximar um pouquinho, o que puder, do que está escrito, ou nos versos, que eu coloquei algumas coisas diferentes. Eu não vou ler, vai passar para vocês devagarinho. Aqui dos dois lados. Já tem um pessoal, ó, Eu quero saber o que vocês acham, qual é a relação disso com a aula anterior. Ai, tem gente, tem gente que já está pensando aqui. Dá uma olhada nesses detalhes. E essas informações vieram de vocês, justamente na nossa aula de terça-feira, que eu pedi, e vocês colocaram umas coisas bem legais. Agora, um detalhe básico. O que será que isso, qual é a relação dessa colocação a mais um cenário com o que a gente viveu? Legal. A galera já disse, para o Solange, para o Suelen, para o Michele, já colocaram que os versos que vocês deram, tem gente que lembrou que deu alguns versos, foram justamente para demonstrar também poesia visual. A gente tem um cenário, se isso aqui fosse uma foto, né, nós temos alguns versos todos relacionados. E qual o título que este poema, essa poesia visual teria? Alguém tem alguma ideia? Ah, já tem gente aqui falando, ó, a amizade, amizade, boa, amizade, amigos e amizade, vocês já tiveram várias sugestões, ótimo. Isso quer dizer que aqui também é possível. E aí eu gostaria de lembrar, de demonstrar um poema que não estava no rol da apostila que vocês estão trabalhando, mas é legal passar em nível de conhecimento para vocês, que é esse aqui, esse aqui eu vou até descolar agora, porque esse eu preciso de perto. Dá uma olhada. E eu quero saber se alguém sabe me dizer qual é, né, que nome nós damos quando fazemos um poema desta forma, uma poesia desta forma. Ah, e os postos estão todos, acróstico, acróstico, acróstico. Exatamente. Por que um acróstico? Ela tem uma diferenciação. Aqui, ó, eu tenho a palavra, que é a palavra chave, eu tenho a palavra chave, amizade, e eu tenho os versos que fazem parte, que estão relacionados à minha palavra principal. Então, amizade, amor, meiguice, incrível, zeloso, amável. Diante de tudo na vida, é o maior presente. E aí, gente, isso é um modelinho, fica a dica. Isso pode ser apresentado num sarau? Claro, até na decoração. Então, vou compor aqui a nossa biblioteca novamente, vou deixar aqui, que agora faz parte, né? Vamos deixá-lo aqui. Vamos lá. Agora, tudo isso que faz parte, nós já vimos nossa poesia visual de uma forma diferente também. Que tal a gente partir para o sarau mesmo? Então, vamos aqui no seguinte. Ah, já estão... Ninguém me cobrou, que coisa interessante. Eu não falei da habilidade para vocês. Vamos primeiro falar da habilidade de agora. Essa segunda aula, ela conta apenas com uma das habilidades da aula anterior. EF, L... opa, EF05 LP10. Ler, ouvir e compreender com autonomia anedotas, piadas, cartuns, poemas. Miniconto, entre outros textos do campo artístico literário, em diferentes mídias, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Gente, já estou ficando com saudade, ó. Estamos na nossa oitava aula dessa nossa sequência. E olha, só de estar nessa segunda aula, estou ficando com saudade. Tem um pessoal aqui comentando que é muito bacana se a gente pudesse estender mais. A gente dá um jeito de trazer mais desse gênero, mesmo com outros tipos de desenvolvimento de outras habilidades. Tá certo? Bom, preparação para o sarau. O que que acontece? Vocês. Eu lembro que teve gente que falou que já estava preparando um sarau também. Eu também já dei sugestão para que vocês preparassem com a família de vocês. Minha galerinha do quinto ano já estava mandando material de organização. Mas sobre o nosso sarau de amanhã, nós teremos alguns elementos que eu não coloquei ontem. Primeira coisa, quando a gente fala do formato, e nós vamos desta forma, nesta tela. Quando a gente fala do formato, antes de eu ler esta tela para vocês, quando a gente fala do formato, é importante que a gente tenha na cabeça um sentimento diferente sobre esse gênero, esse gênero literário. Então, dá uma olhada na frase que eu coloquei para vocês. Atividade de reflexão. A poesia é viva. O poema é vivo. E são convites às inesgotáveis fontes de possibilidades. Às manifestações de olhar em relação ao mundo, porque dispensam objetividade. Permitem o máximo da imaginação e da criatividade. Quais as informações implícitas quando nós falamos, definimos um poema da forma com que eu coloquei neste trecho para vocês? Quero saber de informações que a gente tira daqui. Ó, uma coisa legal que dá para a gente saber bem. Aqui, quando a gente fala da objetividade que ela dispensa, justamente está relacionada à questão da imaginação. Perfeito. Uma das coisas bem bacanas, eu já vou colocar aqui, ó. Depende. Depende. Vou colocar da... Não vou repetir a palavra imaginação. Da interpretação... Do leitor. Do leitor. Perfeito. O que mais que a gente pode colocar de informações que a gente tira daqui? Que o poema é vivo. Certo, eu tenho essa frase aqui. Eu tenho essa parte aqui do contexto. Do que que eu posso... É bem legal, mas o que que eu posso tirar daqui? Tudo passa a ser possível. Nossa, que maravilha! Deixa eu ver se eu consigo ler. Pro Samira, que show! Ó, tudo... Vou colocar exatamente igual. Passa a ser possível. Que beleza! Mais uma, só para desculpar a linha. Que mais? Os alunos estavam sendo colocados assim, ó. Achei muito bacana. Os alunos do quinto ano B, eles estavam colocando aqui, professora Vânia, professora Célia... Não, professora Célia que é do quinto ano B, outra é quinto ano C. Eles estavam colocando que nessa frase tem a ver que a imaginação é viver. Então, quando você coloca isso num poema, você está dizendo sobre isso. Que lindo, ó. Ó, a imaginação... Só que eu não vou colocar é, eu não vou afirmar. Eu vou colocar desperta, tá? Eu já explico o porquê. Desperta, ou viver, e vou colocar uma observação aqui, ó. Barra, um, viver. Por que isso? Por que eu coloquei a palavra desperta? Porque na imaginação, cada um tem a sua e formada de uma forma diferente. Igual quando a gente colocou ler, é viajar. Cada um vai ter aquela parte que interpreta, aquela parte que significa pra você aquele sentimento. E por que que eu coloquei o ó e um? Quando eu falo o viver, eu direciono pra alguma coisa da vida específica. De acordo com a interpretação de vocês. Quando eu coloco um, viver, é com qualquer, não é uma determinada, é com qualquer situação. Agora, eu tô achando bonitinho uma galera que tá mandando para os professores, que está começando a ler e tem gente que andou lendo os poemas que nós dissemos ontem aqui. Muito bom! Bom, então, vamos relembrar esses poemas? É o seguinte, o nosso sarau, nós paramos na parte básica, né? Onde eu sentei aqui na nossa biblioteca e hoje eu vou sentar novamente só pra gente falar rapidinho sobre os nossos poemas. Então, a nossa apresentação, só que hoje eu vou fazer um feedback bem rápido. Amanhã conta com... Primeiro, nós temos a leitura do poema Namorados, de Manoel Bandeira. Depois, nós temos a leitura do Inhem. E aí, Cecília Meireles. Aqui, a nossa amiguinha Cecília Meireles. Tudo isso tá com ponto, a gente já falou que já leu. Outra obra, que é exatamente o poema O Pato Tira Retrato, do Mário Quintana. Aqui, opa, já ia confundindo. E nós temos também Meio Dia, que é o poema do Olavo Bilac, que faz parte do sarau. Então, estes foram os nossos poemas, que serão apresentados no nosso sarau. Mas, vocês se lembram dos participantes? E como cada um fará a sua apresentação? Então, vamos recordar isso e vocês vão responder exatamente sobre isso. Então, atenção, voltando à nossa galera, leito os participantes e suas apresentações. Leitura de poema, que a professora Ana Paula, o que será que ela lerá? Alguém tem ideia? Ó, tá naquela seleção. E aí, a professora Ana Paula lerá o poema Meio Dia, de Olavo Bilac. Então, aqui eu tenho uma leitura. Declamação de poema. Quem declamará o nosso poema é a professora Juliana. E o que ela vai declamar? Que é uma coisa que ela fez assim, né? De memória. O Pato Tira Retrato, de Mário Quintana. E o que? A última, a dramatização de um poema. Quando se faz a teatralização de um poema, será apresentado pelo professor Joelson e por mim. Professor Joelson. E é essa que vos fala. Agora, e o que nós iremos dramatizar? O poema intitulado Namorados, de Manuel Bandeira. O jogral, que é o formato onde mais de uma pessoa lê e brinca com os versos interpretados pelas professoras Kelly e professora Viviane. Será o poema A Língua do Nhen, da Cecília Meireles. E, para completar, leitura das biografias dos autores. A professora Joyce, ela lerá a biografia do autor Mário Quintana. A professora Franciele lerá a biografia do Manuel Bandeira. A professora Aline Gacke lerá a biografia do Olavo Bilac. E, por último, a minha chará, a professora Regiane Taveira lerá a biografia da Cecília Meireles. Isso é a formatação do nosso sarau de amanhã. Continuando. Agora, os autores dos poemas originais. Tem uma coisa interessante. Aqui eu tenho imagens. Será que vocês conseguem identificar algum? Tem gente que consegue identificar algum? Não tem nome, por enquanto. Quem são eles? Algum deles? Ó, vou colocar números aqui, ó. Um, dois. Gente, aqui três. Quando for no detalhe, eu vou pedir para aumentar um pouquinho. Olha, foi difícil conseguir uma imagem liberada. A última, estão dizendo que é a Cecília Meireles. Ah, minha galerinha! Então, eu estou falando que a quatro é a Cecília Meireles. Ficou fácil, hein? Ficou fácil. Ó, o pessoal está falando. Um, Mário Quintana. Vamos pegar essas duas partes certas de vocês. Da Cecília ficou fácil, né? Um, já acertaram também. É o Mário Quintana. A professora Vânia foi craque. Segundo, o autor é o Manuel Bandeira. Desculpe, teve uns prontos, colocaram o Fernando Pessoa. Eu não coloquei o Pessoa no sarau. Terceiro, que é, na verdade, um busto. Pedir... É possível dar uma marcadinha maior nele? Porque essa imagem está tão ruim. Eu não consegui uma foto liberada dele. Vocês conseguem? O que vocês... Ah, aqui está fácil, gente. Olavo Bilac, perfeito. Olavo Bilac. E a última, que a maioria já acertou, é a Cecília Meireles. Essas fotinhos são para que vocês conheçam exatamente os autores, né? Que deram início ao nosso sarau e deram as suas contribuições literárias para a nossa literatura. Tem gente perguntando aqui, todos são brasileiros, eu falei do começo, tá, gente? Como a gente... O Fernando Pessoa a gente estudou de Portugal, mas aqui todos são brasileiros. Então, agora vamos ver se vocês pegaram bem isso. Distraí com os autores, quero ver se vocês pegaram a ideia. Quem lerá o poema? Qual poema foi o escolhido? Qual desses participantes fará leitura? Quero saber o nome da professora que fará leitura. A Ásia tem um povo, já está assim, já está na dúvida entre professores. Professora Ana Paula, professora Aline, mas eu digo leitura de poema, não de biografia. Professora, ó, tem uns quintos anos, ABC, professora Marluce. Olha todo mundo colocando que foi a professora Ana Paula. E qual poema que ela lerá? E aí? Ih, está difícil. Vamos para a revelação, esse é o fechamento, tá, gente? Como se nós estivéssemos nos organizando para ensaiar. Professora Ana Paula, com o poema Meio Dia, de Olavo Bilac. A professora Marluce está ali firme com a sua turma, acertou. Segundo, quem fará a declamação? E qual poema será declamado? Professora Juliana, isso mesmo, professora Ariane colocou que é a professora Juliana, professora Paulina, todo mundo. E qual poema que ela declamará? Ah, quer saber o nome do poema. O do Pato. Já é uma ajuda. Vai, galerinha. Galerinha do Quinto, ajuda. O Pato tira retrato, gaturminha da professora Irassema. Olha só. Professora Juliana declamará o poema O Pato tira retrato, de Mário Quintana. Terceira pergunta. Algum poema será dramatizado? Eu falei daquele teatralização de um poema. Tem algum desses que eu mostrei para vocês que haverá uma dramatização? Sim, a professora Paulina já colocou. Sim, a professora Paulina colocou namorados. Perfeito. Com o professor Joelson, o aluno Arthur colocou sim, que o professor Joelson é a professora Rê. Muito obrigada. Olha só. Já colocaram tudo. Sim, os professores Joelson e Regiane dramatizarão o poema Namorados, de Manuel Bandeira. Continuando, quatro. O poema A Língua do Nhen será apresentado em forma de jogral. Isso é uma afirmação. Quem apresentará? Eu quero saber quem apresentará a língua do Nhen. Professoras Kelly e Viviane, Viviane e Kelly, Suelen, Plana Cristina, Quinto Ano C. Ó, o pessoal colocando. Agora eu quero saber quem é o autor do poema. Eu não vou nem arrumar. Ah, já colocaram. Professor, ó, Cecília Meireles, do caso Autora. Muito bem. Gente, se eu colocasse Autora, ficava muito fácil. Exatamente. A gente coloca Cecília Meireles. Então, vamos corrigir na resposta. Essa palavra aqui, ó. Isso aqui, esse gênero será corrigido na resposta. Então, aqui, ó. As professoras Kelly e Viviane, quem apresentará. O poema é de Cecília Meireles. Eu esqueci, eu estou com a caneta azul para escrever no azul. Não é muito legal, né? Tudo bem até aí? Sara, eu vou organizar. Estamos com todos, ou está faltando gente? Estão faltando, Luó, estão faltando, gente. Calma lá, ainda tem mais gente. Olha quanto, bem cheio, né? Cinco. Serão apresentadas as biografias dos autores? Teremos apresentações de biografias? Quero saber. Ó, sim. Já começaram. Sim. Olha, está certo. Sim. Por quem? Quais são as professoras que irão apresentar a biografia? Ou melhor, que apresentarão, né? Já está. Escola Tito Livre, o quinto ano C. Falando do sarau, falando que sim. E que são... Ó, já começou. Professora Aline Gacke, professora Joyce. Professora Aline Gacke. Vocês não decoraram a professora Aline Gacke? Professora Regiane. Ah, covarde. Professora Regiane, professora Regiane. Professora Franciaga. Ó, vocês fecharam. Mamamã. Deixa eu fazer a última pergunta. O que é a biografia mesmo? Ha, ha, ha. E aí, gente? E o que é a biografia mesmo? Quero saber de vocês. Ó, já tem o povo falando assim. Olha, a biografia é a história da vida. Ou seja, minha amada galerinha do quinto. Se nós teremos biografias, que tipo de texto que essas professoras lerão? A vida. Um trechinho de cada um desses poetas incríveis e da poetisa Cecília Meirelles. Nossa! Que estão colocadas no nosso sarau. Vamos lá. Ah, aqui. Sim, todo mundo acertou. Ah, deixa eu mudar a cor dessa caneta. Não adianta, eu gosto de escrever. Ó, sim. As biografias serão apresentadas pelas professoras Joyce, Franciele, Aline, Regiane e Taveira. Legal. E a biografia é um texto sobre a vida de alguém no nosso, no caso do nosso sarau, sobre cada autor dos poemas. Perfeito! Vocês estão demais! Vocês estão feras na organização. Quero ver em apresentações. Quem criar o seu sarau, fotografe, filme, compartilhe nas redes sociais com a hashtag EuNoCMSP. Façam isso sim, que isso é bem legal. Quero ver, hein, gente? E para finalizar, o que vimos nas duas aulas de hoje? Vamos aos itens. Os poemas concretos, agora eu vou mudar de novo, são expressões poéticas visuais e em formato bem diferente, podendo conter imagens, cores, formas, por exemplo. Segundo ponto. O poema concreto também é chamado de poesia visual, que vocês lembraram bem. São bem relacionados, dependendo do formato. Terceiro. O autor, Augusto de Campos, é um dos criadores desse estilo de poema ou poesia. Revisamos a organização do sarau. Os poemas, os autores e os participantes. E por último, abordamos dicas para um bom desempenho no sarau. Como? Ah, isso é uma coisinha que eu quero que vocês fiquem bem. Memorização e treino. Importância do ensaio. Hoje eu não fatizei tanto, mas faz parte. Isso é bem interessante que vocês possam fazer antes de gravar. E aí, não percam o nosso sarau de amanhã. O show é para vocês e a avaliação também será feita por vocês. Essa é a dica, hein? Até a próxima aula. Ou seja, amanhã, além de assistir, vocês que nos avaliarão. Assim como a tela, essa é a avaliação apenas da segunda aula. Gente, fiquem em paz. Muito obrigada pela participação e pela companhia. E até amanhã. Tchau, tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus